Fala galera, aqui é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos também ao quadro Tec em 2, série de vídeos onde eu dou dicas rápidas sobre tecnologia que vai te ajudar no dia a dia. Hoje eu quero mostrar para vocês como espelhar a tela do seu dispositivo iOS em algum outro dispositivo iOS. Então você pode espelhar a tela do seu iPhone no seu iPad, do seu iPod no seu iPhone, etc. Para fazer isso é bem facinho, a gente vai precisar de dois aplicativos só, ambos gratuitos, um deles é o TeamViewer, aplicativo já bem conhecido entre o pessoal que faz acesso remoto de um computador para o outro e também o QuickSupport, que também é da TeamViewer, que é o aplicativo que vai nos permitir espelhar a tela. Então bora aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá galera, eu estou com meus dois dispositivos aqui. O primeiro passo é você pegar o seu dispositivo principal, o dispositivo que você quer que a tela seja reproduzida e a gente vai baixar esse aplicativo aqui chamado QuickSupport. Beleza? Para fazer isso é simples, vá na sua App Store, digita lá QuickSupport. Então como eu já tenho baixado, eu vou só abrir ele. Quando você abrir o QuickSupport, você vai ver esse ID, que é o seu número de identificação. Vamos só deixar ele de lado por enquanto. E vai no seu dispositivo secundário, que é onde você quer que apareça a tela do primeiro dispositivo, beleza? Nesse dispositivo a gente vai baixar esse cara aqui, TeamViewer. Para fazer isso mesmo esquema, só vá lá na App Store, aí beleza, baixei aqui, eu vou abrir ele. E agora com os dois aplicativos baixados, você vai copiar aquele número de identificação do dispositivo principal e vai colocar aqui no TeamViewer, no dispositivo secundário. E com o número digitado a gente vai clicar aqui em Remote Control. Aí no nosso dispositivo principal, você vai ver que você recebeu uma notificação aqui, pedindo para você permitir aquele segundo dispositivo a ter acesso a essa tela. A gente vai permitir aqui. Então o QuickSupport vai te dar algumas instruções, mas basicamente você tem que acessar os controles aqui. E essa é a parte mais importante. Nesse ícone aqui, opa, desculpa, que significa gravação de tela, você vai apertar e segurar e você vai selecionar a opção aqui TeamViewer, beleza? Depois disso você tem que selecionar essa opção aqui embaixo. E a partir de agora a sua tela vai ser espelhada para o outro dispositivo. Então a gente pode fechar aqui e aqui você já consegue ver que tudo que eu faço nesse dispositivo vai aparecer nesse aqui também. Então vamos supor, se eu abro o Amazon, o Amazon aparece lá, muito certinho. Netflix, você pode até assistir o Netflix no seu outro dispositivo. Eu considero essa ferramenta bem útil, eu uso aqui na gravação dos meus vídeos. O tempo de delay entre um e outro é bem pequeno, então é realmente uma ferramenta muito legal, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou do conteúdo ou aprendeu alguma coisa de novo, considera se inscrever no canal. Me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês. O YouTube me disse que apenas 5% do pessoal que assiste meus vídeos está de fato inscrito, então considera se inscrever no canal, é de graça, cara. Ajuda mais aí, beleza? Um abração e até a próxima!